Proteção e ecologia A CrossFit Pisos marcou presença na Feicon e apresentou sua linha de produtos ecologicamente correta. Os pisos da CrossFit protegem as crianças de eventuais quedas e são fabricados com borracha de pneus reciclados. A CrossFit Pisos é a primeira empresa no Brasil certificada pela ABNT. A CrossFit também integrou o seu produto no futurístico canteiro de obras modelo da Feicon, demonstrando a versatilidade de usos de seus produtos como solução eficaz para a construção civil sustentável. Solicite um orçamento através do nosso telefone e através de nosso e-mail. A CrossFit Pisos é a primeira empresa no Brasil. A CIDADE NO BRASIL